Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Dani Mendes, gente, parece que o caldo tá azedando e as coisas não tão dando certo para a Dani. Ela já veio reclamar em um vídeo anterior que a linha de crédito dela não foi aprovada por um dos bancos, porque, gente, todo mundo sabe que ela quer comprar uma casa, então não foi aprovada. E a imobiliária falou que não iria mostrar mais casa até que fosse aprovado o crédito. Ela se sentiu discriminada, falou que era preconceito, né, que se sentiu mal achando que eles não tinham condição de comprar casa, galera. Então, a corretora tá certa, gente, porque mostrar casa, ó, dependendo do bairro, tem que gastar gasolina, o tempo da pessoa. E se a pessoa não tem condição de comprar casa naquele momento, pra quê vai ficar ocupando uma outra pessoa que poderia estar mostrando a casa para outra ou até vendendo uma outra casa, né? Assim que for liberado, compra a casa, só que tudo é preconceito, tudo é perseguição pro alecrim dourado, né, gente? Que essas youtubers é assim, tudo pra ela é preconceito. Quando não sei o que ela quer, elas esquecem de que o mundo não gira em torno delas, né? Então, vamos lá, Dani, foi um desabafo hoje no vídeo, galera, presta atenção. Falando que sentiu saudade do apartamento antigo, que, gente, ficou muito pensativa por esses dias, porque o apartamento era aconchegante, dava pra ela arrumar a casa direitinho, coisa e tal, que ela poderia até voltar, galera. Ela falou que ficaria feliz se voltasse, porque, como diz a mãe dela, às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar três pra frente, né? Aí me engana que eu gosto. Ela falou também que gosta muito da casa, mas não consegue dar conta do serviço, né? Porque a casa é muito grande e coisa e tal. Eu te falo, gente, ostenta tanto, mas não tem condição de contratar uma pessoa pra ajudar pelo menos uma vez na semana. E a outra desculpa foi que não consegue deixar a casa aconchegante, porque ela é muito grande. Então, me engana que eu gosto, né, gente? Ela tá vendo que a coisa está apertando, o YouTube tá tirando mais dinheiro do que é habitual, as visualizações não tão lá, essas coisas. Aí eu te falo, né, gente, ostentou numa casa desse tamanho. Com certeza o aluguel é um absurdo em comparação a um apartamento, né, gente? Que eu lembro que ela falou uma época e não era tão caro, não sei se era 500 reais que ela pagava de aluguel. Imagina o preço dessa casa, gente, o aluguel dessa casa. Então, a Dani deu a desculpinha que tá com saudade do apartamento tanada. Se tivesse, não tinha saído. E ela falou que lá, como todo lugar tem ponto negativo e positivo, o lado negativo, gente, que ela saiu foi por causa do barulho e das escadas. Que depois que o bebê nasceu ficou mais difícil, porque tinha que descer carrinho e tudo mais, né? Aí eu te pergunto, se saiu de lá por esse motivo, será que voltaria? Voltaria? Acho que não, acho que a grana tá curta. Será que a Dani Mendes faliu, galera? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.